Platinum! Ah, um vídeozinho, Platinumowski! Fala, galera, Marcos, na área? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lesteslande. Bem, lembrando, galera, que esse vídeo que é a continuação do vídeo de ontem, tá bom? Então, se você não assistiu, corre aqui na descrição do vídeo e vai assistir o vídeo de ontem pra você entender o que é que tá acontecendo aqui, bem. E hoje já vamos começar o vídeo com aquele Mega Raid, né, galera? Uma base gigantesca aqui, bem. Tá no primeiro dia do servidor ainda, tá, tropa? Ainda não virou Threadzone, por isso que eu ainda tô raidando com Bomba Óleo, viu, bem? Ah, mano! Bom, galera, tem muita notícia boa, tropa, que eu quero trazer pra vocês, tá bom? Conforme vai passando os dias aí, eu vou falando pra vocês, conforme vai acontecendo, né, tropa? Eu falei pra vocês que esse ano, né, galera, 2023, eu ia começar esse ano com muita notícia boa pra vocês, né, tropa? Ah, mano! E, bom, galera, como eu tinha falado pra vocês também, né, galera, esse mês que vem agora, se Deus quiser, eu já vou começar, então, a fazer as lives, tá, tropa? Eu ainda não tenho certeza, galera, eu só vou fazer live nesse canal aqui, ou só vou fazer live lá no canal principal, tá, pó, quer dizer, lá no canal secundário, tá, tropa? O canal de lives, que também tá aqui na descrição do vídeo. Se não se inscreveu lá ainda, corre lá se inscrever, bem. Ah, bã! Então, galera, se eu for fazer live nesse canal aqui, provavelmente eu vou fazer só os primeiros dias, tá, tropa? De live pra anunciar pra vocês o outro canal, tá? Tem muita gente que ainda não conhece o outro canal e tá com preguiça de ir na descrição do vídeo, né, bem? Então, pode ser que as primeiras lives, galera, eu ainda faço aqui nesse canal, tá, tropa? No canal principal, mas depois eu mudo lá pro canal secundário, né, tropa? Canal de lives, que já é um canal criado só pra isso, né, tropa? Que eu criei agora há pouco tempo só pra fazer live pra vocês, né, tropa? Onde eu vou jogar com os inscritos e vou jogar todos os tipos de jogos, né, tropa? Só que mais... Principalmente, tropa, eu vou jogar o Lash, né, galera? Que é o jogo que vocês gostam mais aqui, né? Ó, já chegou. O Platin tá online, bem? Platin tá onlinezinho aí, Platinowski. O jogo vai atualizar, galera. Hoje é quinta-feira, né, tropa? Bom, esse vídeo tá sendo gravado na quinta-feira, tá, galera? Oxi! Oxi! Olha o que que aconteceu aqui, meu Deus do céu! Ah, ele veio aqui por cima, tropa, Platinowski, desgraçado! Oi, bem! Onde você vai? Ai, ai! Filha da mãe, é o dono da base mesmo, tropa! Acho que ele não tem permissão pra construir, não, porque senão ele teria arrumado, né, galera? Vou tropar isso aqui bem no cantinho aqui, porque ele não vai achar mais, né? Pronto! E aqui? Não, aqui é pra sair pra fora da base, hein? Opa, 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 opa! Ai, que filha da mãe! Eu esqueci que tá aberto em cima, tropa! Eu quero saber como é que ele tá subindo ali, se... Não tem passagem na parte de cima aqui, galera? Será que ele tem cama aqui pra cima? Ah, não! Ele saiu por ali, ó! Ele veio pra fora da base e veio por cima! Ah, vamos! Galera, lembrando vocês que amanhã eu já vou postar um vídeo novo lá de leste, tá, galera? Um vídeo de leste lá na Costa TV, tá bom? Então corre lá e segue o Alpha lá na Costa TV, bem! Se você não assistiu os vídeos ainda que eu já postei lá, galera, corre lá assistir, bem! E outra, galera, segue o Alpha lá na Costa TV, tá bom? Todo mundo que assistiu o Alpha lá, o Alpha vai ganhar um moneizinho, tá, Platinosa? Então é um jeito de você ajudar o canal aí, incentivar cada vez mais! Um jeito de você incentivar o canal, né, Platinosa? Vai falar... Ô, Platina! Tô te ajudando aqui, bem! Não para de postar vídeo, viu? E é, né, Platinosa? E agora eu acho que eu vou ter que fazer uma cumba também, né, troca? Tem muita gente lá assistindo o Alpha na Costa TV, mas não tá se inscrevendo, né, bem? Você tem que seguir, Platinosa, pra ajudar, bem! Eu ganho dinheiro de qualquer jeito lá, galera, sem vocês seguirem! Mas se vocês seguirem, eu ganho um pouquinho mais, né, bem? Então pra você que não pode se tornar membro do canal... Ah, lembrando também, galera, tá ativado o membro do canal aí, tá bom? Então é um grupo no WhatsApp pra membro, tá, tropa? É, pra quem é membro do canal, tropa, e quer entrar no grupo do WhatsApp, é só mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram, tá bom? E é membro do canal, galera, que é... Se não me engano, acho que é R$8, né, R$7,99, se não me engano, pra se tornar membro do canal, tá? Bom, galera, eu fui lá na base pra ficar mais bom, tropa, quando voltei aqui o Platinosa já tinha arrumado a base, né? Eu não sei se foi ele mesmo que arrumou ou se foi outro, ó, porque parece que ele não tinha permissão na base. Eu achei meio estranho isso daqui. E agora eu vou começar a raidar de baixo pra cima aqui, né, tropa? Eu tô meio apurado aqui, galera, porque o jogo vai entrar em atualização em qualquer momento, tropa. Como vocês sabem, o jogo mudou o dia de atualização agora, que era quarta-feira, agora mudou pra quinta-feira, tá, tropa? Não é mais na quarta-feira. Como eu falei pra vocês, né, galera, esse vídeo aqui tá sendo gravado na quinta-feira, tá? Eu tava uns dias, né, galera, até sem jogar o Lash, então eu acabei esquecendo, tropa, dessa questão aí do horário de atualização, né? E é duas horas de atualização. Pronto, faltou uma. Ah, vamos! Vou ter que dar liberação aqui, galera. Não vou conseguir voar, ó, porque tem um teto lá na parte de cima. Bom, o teto na parte de baixo não tem como, né? Platino! Bom, não tem como sim, dá pra colocar o teto embaixo, né, tropa? Ah, o teto em Platinovski! Galera, eu tô fazendo um novo modelo de base também. Muito boa, galera. Muito boa mesmo. Eu ainda tô fazendo alguns ajustes nela, tá? Em breve eu trago pra vocês aí. Bom, como eu tava falando pra vocês também a respeito das lives, tá, tropa? Vou começar a fazer live, então, lá no canal secundar, né, tropa? A primeira live eu vou fazer aqui, como eu falei pra vocês. E quero jogar todos os tipos de jogos da tropa. Daisy, Rush, Skun também, se eu não me engano, é o nome do jogo. Acho que é esse, né, Skun. E tem outros jogos também, galera, que eu quero muito jogar. Tem um outro jogo também que eu tô fazendo parceria aí, tropa. Eu só tô esperando eles mandarem pra mim um pacote lá de skin, que eles vão me mandar, né, tropa? Pra poder dar balde pra vocês. E um pouquinho do roteiro também, né, tropa? Eu tenho que escrever. É um jogo de PC, tá, galera? É um jogo de horror de PC. E provavelmente amanhã ou depois eu já posto pra vocês aí o vídeo, tá bom? Eu só tenho que terminar o vídeo primeiro, né, galera? Dar um pouquinho de trabalho, né, B? Porque é vídeo patrocinado, né, tropa? Então, você tem que fazer conforme eles pedem lá, né? Do jeito que eles pedem. Você não pode fazer, por exemplo, um vídeo normal, igual eu sempre posto pra vocês aqui, né, tropa? Opa! Olha aqui, Platinosa! Será que o garoto tá aqui, galera? Ou tá aqui? Bom, agora lascou, hein, tropa? A base é esquisita, galera. A base é toda louca. Então, se o cara... Beleza, colocou o loot na lateral. Top! Só que se o cara começar a raidar a base pela lateral, ele vai... O cara vai direto no loot. Não faz sentido colocar o loot nas laterais assim, ó. Pelo menos não no leste, né, tropa? Porque no leste, por exemplo, se você coloca... Se eu colocar a bomba aqui, ó, quatro dinamites no meio aqui, eu quebro quatro portas de uma vez só, tropa. Então, não faz sentido colocar os loot na lateral da base assim, ó. Bom, galera, eu voltei na base, peguei mais bomba e agora vamos continuar o raid, né, bem? Eu não sei se o cara tá... Bom, o cara tá online, tropa. Provavelmente deve estar em outro servidor, galera. Como eu falei pra vocês, os caras ficam só no primeiro dia e vaza pra outro servidor, né, tropa? E aqui ainda ele sabia que tava tomando um raid. E mesmo assim não voltou, ó. E eu tô raidando aqui e o cara não volta aqui, tropa. Ai, caramba, não é pra ter caído aqui. Bom, agora já foi. Quero saber como é que eu vou subir lá agora, né? Aí o amigo de um canabrava. Não dá pra subir lá não, tropa. Acho que vou ter que ir lá buscar mais bomba de qualquer jeito. Vou raidar aqui, ó. Aqui que eu vou falar pra vocês, galera, ó. Três bombolas em cada porta. Só que eu vou colocar três bombolas e eu raido duas portas ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Duas não, três portas eu raidei, né? Opa! Platin! Ah, platininho! Muito obrigado pelo loot, viu bem? Engraçado que quebrou a porta da frente. Quer dizer, a porta da lateral da frente, né? Mas a porta que tava rente com ela de frente não quebrou. Que trem esquisito, né, tropa? Vou colocar aqui o asparadano no teto de cima também, ó. Ababa, platin! Boa! Então platina aqui em cima, tropa. Olha lá, tá dormindo lá, ó. E eu vou quebrar aqui o teto de baixo, Acho que é ao mesmo tempo que quebrou o teto aqui em cima, né? Vai explodir, platina! Caraca, tropa, não quebrou ainda. Faltou uma. Eu vou ter que ir lá na barba buscar mais. Meu Deus, você acelera, acelera. Vai entrar em atualização o jogo, tropa! Meu Deus, platinópolis! Mas não dá pra subir lá, ó. Vou levar o Lush-Rha mais importante aqui. E aí depois eu dou liberação, galera. Conforme vai... Eu vou indo pra baixo. Toda vez que for pra baixo, eu levo um pouco. Cuidado que tem uns Lush aqui que não dá pra até transportar, né? Vou ter que ir pra baixo pra pegar o Lush daqui, tropa. Vou colocar a escada, né, bem? Vou... Ai, quase eu não! Caramba, tropa! Quase! Um Trisky! Foi-se! Boa! Morre logo, platin desgraçado. Ele não caiu não, tropa. Olha lá, ó. Ah, platin de bosta! Toma, anta! Olha, parece um... Olha o super-homem! É o super-platina, no caso, né? Né, platininha? Você é o super-platina, bem. Aqui tem mais forjas. Boa! Ferro! Muito ferro, bem, platin! Ah, eu vi que ontem eu falei as coisas de grande ali, né, tropa? Os platin comentou zoando com a... Olha, mas eu sou furto... É, galera. Boa, boa, boa. Isso é muito bom. Platininha zoou, né, platininha? É que eu tô sabendo, platininha. Você tem que aceitar o grande, né, platinóveis? Que... Aham! Vou contar pra sua mãe e você vai ver, viu, platininha safado? Seu mente poluída. Aceitar as grandes coisas, platininha. De qualquer... De qualquer jeito fica errado, né, tropa? Não tem jeito, bem. Bom, galera, agora eu quero saber como é que eu vou sair daqui, né? Galera, eu tô achando que o gabinete tá aqui atrás daquela parede ali, galera, ó. Não, mas se tivesse ali ele teria um quadro, né, tropa? Mas eu vou raidar igual, vamos ver. Pronto. Quando a barra buscar mais bomba, eu tenho que ser meio rápido, eu tô com medo do jogo entrar em atualização e eu ficar com o loot aqui fora, né, tropa? E aí vai sumir o loot, né? Tem a famas também ali, ó, que eu tenho que pegar. Esses ferros aqui eu vou levar aqui o guardado, vou deixar tudo guardadinho, ó. O problema é que o jogo demora duas horas pra atualizar, né, tropa? E aí até que volta o jogo, já... já sumiu o loot. Pra mim sair daqui de dentro, galera, eu tenho que raidar a parede, tá? Apesar que é três bomba óleo só também, né, tropa? Beleza. Galera, eu cortei o vídeo aqui pra vocês, tá, tropa? Mas... Eu cortei o vídeo pra vocês aqui, galera, mas o jogo já atualizou, tá, galera? Na hora que eu dei liberação ali fora, o jogo simplesmente entrou em atualização, tá? O loot que tava travado no cofre, galera, eu não perdi, tá? Mas o loot que eu tinha deixado lá no chão, na mochila eu perdi tudo, tá? Porque na hora que eu dei liberação, o jogo entrou em atualização. E o pior, galera, é que o jogo entrou em atualização e demorou três horas pra voltar, né, galera? Só que na atualização mesmo ele sempre avisa lá, né? A atualização pode durar de duas horas, porém, pode ultrapassar uma hora a mais, né, galera? Que foi o que aconteceu dessa vez. Da primeira vez eu acho que aconteceu isso, que eu vejo, né, tropa? É a primeira vez que aconteceu isso. O jogo fala que vai entrar em atualização, é duas horas a duração, porém, ela pode ultrapassar aí uma hora a mais, né? E essa uma hora a mais foi a primeira vez que eu vejo acontecer isso, tropa. Eu nunca tinha visto, não. Deve ter dado algum probleminha na atualização ali, né, galera? Alguma coisa, skin, alguma skin, né, que eles esqueceram de colocar, algum bug que eles esqueceram de colocar, né, tropa? Que não tinha. Aí eles não podem mandar a atualização, isso é um bug, né, bem? Platinum! Quase, galera, por quase, bem, quase que eu termino o vídeo sem falar mal do jogo, mas não tem como, tropa, não tem como. Pra vocês verem falar mal do jogo, né, tropa? Não tem o que falar do jogo, porque o jogo é muito bom. O problema é a empresa, né, bem? A empresa! Não vou xingar não, essa empresa desgraçada. Platinum! Já xinguei, bem. Bom, galera, o jogo acabou de voltar aqui, como eu falei pra vocês, tava atualizando. Porém, acabou de cair um airdrop, né, galera? Na verdade, não sei se caiu agora, se caiu depois. Vou ir ali rapidinho, ver se consigo pegar esse airdrop aí, tropa. Lembrando, Platinum, se você não é inscrito no canal, galera, se inscreve no canal, bem. Pra você ajudar o canal aí, tropa, a gente crescer cada vez mais, tá bom? E o Alpha continuar postando vídeo pra você, né, Platinum? Porque senão desanima, né, bem? Então, deixa o like no vídeo aí e compartilha, galera. Sempre compartilha o vídeo com os seus amigos, tá bom? E comenta no vídeo também que jogo que você quer ver o Alpha jogando, né? É um jogo novo que a vez você joga, que não vem aqui no canal, alguma coisa assim. E eu tô disposto, galera, a jogar vários tipos de jogos aí, bem. Eu quero curtir bastante esse mundo dos jogos, tropa. Eu quero me divertir, tipo, aqui. Ai, mas eu sei, galera, vamos jogar a bola? Boa, ninguém chegou no drop ainda, galera. Aparentemente, né, como eu falei pra vocês, galera, o jogo, ele geralmente atualiza duas horas. Só que dessa vez ele durou uma hora mais, galera. Ou uma hora e cinco, acho que é mais, né? Então tem muita gente que ficou tentando entrar, quando deu duas horas. Ficou tentando entrar, tentando entrar, não conseguiu, né, tropa? Vou levar esse último trabalho, galera, depois eu volto. Já voltando aqui, já, né, galera. Já levou o do todo pra baixo, deu um platinho aqui. Opa! Tá de bicicletinha aí, Platinho? Você sabe empinar, bem? Eu tenho uma usa aqui, tropa, uma surpresinha pra ele. Ele tá achando que eu tô de doze. Apesar que a conta é gemada, galera, tem muito talento. Só que o negócio é, todo mundo tem talento, né, tropa? Então, é... Quem atira, primeiro, ganha. Ficou igual lá no rush, né? No rush você pode estar de roupa full ferro, mais top de toda, vida cheia. O cara chega com arco e flecha e te mata. Ele te vê primeiro, né, tropa? Oi, Platinho! Eu tô de doze, não. Você tá liberado, eu tô com o setenta, trinta, dois. Trinta e dois, eu vou com a bosta. Que respeito, Alfa, bem. Aí, galera, vocês veem, ó. Quer ver que ele tá com roupa de osso ou de ferro? Ó lá, o capacete de osso, tá vendo, ó? Eu dei um tiro na cabeça dele, deu setenta de dano, tropa. Setenta de dano, bem. Aonde já se viu, galera? Uma uso dá setenta de dano, galera. Vocês lembram uns vídeos atrás? Antes de mudar essas trocas de talento, essas coisas aí, ó. Você dava um tiro no cara, a uso dava quinze, vinte de dano na cabeça, tropa. E agora dá setenta de dano, galera. Você tá... Ó, o personagem, o meu personagem, por exemplo, aqui, ó. Cento cinquenta e cinco de vida. Isso que eu tô com a roupa equipada, né, tropa? Que dá um pouquinho de vida a mais. Bom, galera, enquanto eu fui lá matar o Platinho, alguém veio aqui e pegou o drop, galera. E acelerou na braquiada, bem. Quando é assim, um peladinho safado pegou o drop, né, tropa? Ô, Platinho infeliz, viu? O tal do pelado, galera, sempre muda o mundo. Eu consigo falar pra você, galera. O peladinho vai mudar o mundo, né, tropa? Sempre pegando drop, sem nada, sem roupa, sem arma. Enquanto eu tava lá matando o cara, trocando PVP, o outro veio ali, pegou o drop e acelerou na braquiada, né, tropa? Sumiu. Tomou rumo ignorado, bem. Aproveitar que a 3-0 já resetou aqui também, né, galera? Então, comprar rastreador, comprar as coisas tudo aqui, né? Bom, galera, uma coisa que eu tenho que falar pra você, né, tropa? Infelizmente, né, tropa? Não consegui ir no drop da medalha também, galera, nesse servidor aqui. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, tá, tropa? Eu fui até uns outros criadores de conteúdo aí, né, galera, do Project Evo, que eles estão contratando, né, galera, pra anunciar o jogo, essas coisas assim. E aí ficou de alguns criadores de conteúdo, como eu e outros por aí, pra poder ajudar, tropa. Enfim, resumindo, galera, fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o Black, tá, tropa? Pra ajudar eles a gravar o conteúdo, tá bom? Então, eu tive que sair do servidor, né, tropa? Pra poder ajudar eles lá gravarem, tá bom? Então, vai ser hoje e amanhã. Vai ser, provavelmente, em dois, três dias aí ajudando pra eles gravarem o conteúdo, tá, tropa? Então, eu não vou conseguir ficar até o final do servidor. Pode ser que hoje é o último dia, né, tropa? Eu nem consigo entrar mais amanhã, tá? São vários criadores de conteúdo aí que vai postar vídeo também do Project Evo, tá? Assim como o Black lá, né, galera, tem o, se não me engano, o Esteluto também vai postar. Tem outros criadores de conteúdo também que eu não lembro o nome e eu não conheço também, né, galera. Eu não sigo o Esteluto, né, tropa? Eu conheço por causa do Free Fire lá na época, né? Quem é do Free Fire sabe dessa... Desses Platinovsk aí também, né, tropa? E, enfim, galera, então a gente tem que sair do jogo aqui agora, né, do Leste e tem que ir lá ajudar eles, tá? Pra poder a gente fazer amizade também, né, galera, essas coisas assim. Ai, Patinha, socorro, livrada! Acelera, acelera, bem... Droga. E agora, galera, qual que é o mais importante? Essa bazuca não deu tempo, Patinha, safado, pegou a minha bazuca, tropa. Bom, mas eu peguei C4, né? Eu mostrei pra você no vídeo anterior, né, galera, as duas coisas importantes. Se você achar C4 no primeiro dia, igual eu achei ali, ó, é muito bom, galera. Agora, se você não achar, compensa você aprender a Rocket, né, tropa? Porque você aprende na Rocket e você aprende ela no... Você pega ela, né, no começo do servidor. Por isso que eu falo pra vocês, galera, espera, tá? Quando você achar a Rocket, espera pra aprender ela. É, porque você vai gastar 1.200 pés, né, pra aprender uma Rocket Ou 1.200 pés pra aprender uma bazuca, tá? Quer dizer, pra aprender uma C4. Então, você tem que escolher, Patinha, ó. Ou você aprende a C4 ou você aprende a Rocket, né? E aí, se você aprender a Rocket, pode ser que você ache a C4, igual eu achei ali. A primeira sala Rocket que eu fiz, depois que mudou a tradezone, Já achei uma C4, bem... Então não compensava eu ter aprendido a Rocket, né, tropa? Porque não compensa ser raidar de bazuca, tá? Bazuca é mais pra quem joga em Klang, galera. Raidar online, essas coisas assim, você atirar de longe, tá? Mas você atirar de perto não compensa raidar de bazuca, não, tá, tropa? Sem falar que ela tá toda bugada, né, tropa? Você dá um tiro e não conta dano. E cada Rocket que você atirar e não conta dano, ela é 15 explosivos, né, bem? 15 explosivos pra quem joga solo, tropa. Não é nada fácil, bem. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. F...